Música Presidenta Dilma Rousseff participa em Nova Iorque de reunião na ONU sobre a participação política de mulheres. No debate de doenças crônicas não transmissíveis, a presidenta fala que acesso a medicamentos é elemento estratégico para a inclusão social. O Brasil defende o acesso aos medicamentos como parte do direito humano à saúde. E ainda o governo anuncia o início do retorno garantido para quem sair do Bolsa Família e passa de três para cinco filhos o teto. E veja também. Inmetro analisa embalagens de alumínio usadas para embalar e transportar alimentos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. A partir de hoje, 1 milhão e 200 mil crianças passam a receber o Bolsa Família. Os benefícios incluem a ampliação de três para cinco filhos por família previstos no Plano Brasil Sem Miséria. Além disso, quem se desligar voluntariamente do programa pode, vai poder, quando necessário, voltar a receber o benefício sem passar por um novo cadastramento. Dona Inês sustenta dois filhos e um neto com a aposentadoria de um salário mínimo. Há dois anos, ela recebe o Bolsa Família. 130 reais a mais no orçamento da casa. Ajuda muito na comida, no gás. Às vezes eu estou até sem dinheiro da luz, eu pago também, né? Atualmente, o programa atende mais de 13 milhões de famílias em todo o país. Mas o governo quer ampliar o número de beneficiários. O ajuste tem como objetivo alinhar o Bolsa Família ao programa Brasil Sem Miséria. O anúncio foi feito pela ministra Tereza Campelo. A partir desse mês, sobe de três para cinco o limite de filhos de até 15 anos que podem receber o benefício de 32 reais do Bolsa Família. Com isso, 1 milhão e 200 mil crianças e adolescentes passam a fazer parte do programa. Agora são 22,6 milhões de benefícios concedidos nessa faixa etária. Nós ampliamos de três para cinco crianças recebendo o Bolsa Família. Por quê? Porque a maior parte da população extremamente pobre é de crianças. E isso terá um impacto muito grande na extrema pobreza. Então, é um benefício fácil, barato e que tem um impacto grande na população extremamente pobre. A folha de pagamento do Bolsa Família deste mês também inclui 180 mil novas famílias identificadas e cadastradas pelo Busca Ativa, uma estratégia do Brasil Sem Miséria. A meta é chegar ao final do ano a 320 mil famílias beneficiadas e até 2013 atingir 800 mil. O governo também criou o retorno garantido, um mecanismo que possibilita a volta do beneficiário ao programa sem a necessidade de um novo cadastramento. A família que melhorou sua situação de renda tem que procurar a prefeitura, procurar o gestor do Bolsa Família e pedir o desligamento. Ela vai ficar com o cartão, o dia que ela precisar retornar para o Bolsa Família, ela retorna automaticamente com o mesmo cartão. Nós criamos esse mecanismo por dois motivos. Primeiro, para ter uma informação atualizada sobre essas famílias, sobre a melhoria de situação de vida dessas famílias, que nós queremos acompanhar a melhoria de rendimento das famílias. E para que a gente possa melhorar as informações e garantir que essa família se sinta segura de, ao não precisar mais do Bolsa Família, possa nos informar sabendo que se ela piorar a situação de renda, ela vai poder voltar automaticamente a receber o Bolsa Família. O impacto nas contas do governo este ano será de 241 milhões de reais. Além disso, o governo prometeu anunciar até o fim do ano dois novos benefícios. Um para mulheres grávidas e outro para mulheres que estão amamentando. Elas também vão passar a receber o Bolsa Família. Em entrevista coletiva, o ministro das Comunicações falou hoje sobre a situação dos funcionários em greve dos Correios. É mesmo mantendo o diálogo com as entidades que representam os grevistas, manter também a orientação para anotar quem está trabalhando e quem não está e descontar o dia de quem não trabalhar. Porque nós não podemos confundir greve com férias. As pessoas, quem não trabalha, não pode ser pago. E foi sancionada hoje pela presidenta Dilma a lei que moderniza e fortalece os Correios. Entre as medidas estão a ampliação da atuação da empresa e de instrumentos para enfrentar a concorrência. O presidente em exercício, Michel Temer, participou no final da tarde desta segunda-feira de um encontro com ministros para tratar do Plano Nacional de Fronteiras. O repórter Adilson Mastellari está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Foi a primeira reunião em que o ministro Celso Amorim participou da discussão do Plano Nacional de Fronteiras, agora como o ministro da Defesa e se inteirando do andamento do plano. Foi feita uma exposição, um balanço da Operação Ágata 1, que é a operação de fronteira em toda a região amazônica. E essa operação já foi concluída. Os dados, segundo o ministro da Defesa, Celso Amorim, estão na internet, no endereço eletrônico do Ministério da Defesa. Também foi feita uma exposição sobre a Operação Ágata 2, que está em andamento na região sul do país, mais especificamente em Foz do Iguaçu. Além de discutir as operações conjuntas que envolvem os dois ministérios e outros órgãos do governo federal, foram discutidas também possíveis obras para dificultar a ação de tráfico de drogas e também de contrabando na região, na fronteira sul do país, principalmente ali em Foz do Iguaçu. Para isso, a ideia do governo é criar um parque linear para fortalecer o policiamento e também o turismo naquela região, como explicou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Agora está se formando uma força-tarefa de vários ministérios, sob comando do presidente Michel Temer, justamente para nós esboçarmos a melhor forma, tanto do ponto de vista das ações de segurança naquela região de fronteira, que é uma região bastante problemática, como também do ponto de vista da utilização desse parque poder servir ao turismo e ao desenvolvimento da região. É nessa perspectiva, então, que no dia 4, já os estudos preliminares já estão sendo feitos, nós possamos reunir vários ministérios para discutirmos essa intervenção. Essa, obviamente, isso depende de questões ambientais, depende de uma série de estudos, não podemos anunciar nada como definitivo, mas é um primeiro estudo de uma intervenção que sai um pouco fora da ação humana e vai para questões de intervenção mesmo física na nossa fronteira. Bem, segundo o ministro da Justiça e o ministro da Defesa, tudo isso decorre de determinações da presidenta Dilma, que quer aí uma perfeita integração entre forças armadas e forças de segurança, envolvendo aí as forças policiais. Segundo os ministros, essa integração nunca foi tão envolvente na história do país como vem ocorrendo agora. E esse plano vai continuar em discussão agora, na quarta-feira, quando o presidente em exercício, Michel Temer, viaja a Porto Alegre, onde vai dar continuidade à discussão desse plano. Débora. Obrigada, Dilson. E diante do comunicado de um foco de febre afetosa no departamento de São Pedro, no Paraguai, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento acompanha de perto a situação. As ações de vigilância e prevenção na fronteira com o Paraguai foram intensificadas. Entre as medidas tomadas estão o aumento de fiscais federais agropecuários na divisa, a colocação de barreiras volantes na região, mapeamento de propriedades de maior risco dentro do Brasil e ações conjuntas com os estados e o Ministério da Defesa. Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff participou hoje, na Organização das Nações Unidas, de uma reunião com autoridades de vários países sobre o papel da mulher. A ONU Mulheres foi criada no ano passado e tem projetos em cinco países sul-americanos. Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil. Na tarde desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff participou nas Nações Unidas de um encontro sobre participação política das mulheres. A ONU Mulheres foi criada no ano passado e tem como coordenadora a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet. A meta é incentivar os países a incluir as mulheres na liderança de processos políticos e econômicos, além de buscar a redução da violência de gênero no mundo. No Brasil, o segundo plano nacional de políticas para as mulheres está em implantação pelo governo e prevê o aumento em 20% no número de mulheres em cargos de direção na administração federal, além de metas de participação política. A presidenta defendeu que a questão de gênero é prioridade na agenda internacional, mas destacou que mesmo com os avanços ainda existem desigualdades. Apesar de alguns avanços notáveis, a desigualdade permanece em pleno século XXI. São as mulheres as que mais sofrem com a pobreza extrema, o analfabetismo, as falhas dos sistemas de saúde, os conflitos e a violência sexual. Em geral, as mulheres ainda recebem salários menores pela mesma atividade profissional e têm presença reduzida nas principais instâncias decisórias. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que no governo brasileiro, 10 ministérios estão nas mãos de mulheres, além do núcleo central da administração federal. Mas sobre a participação política das mulheres no país, a presidenta afirmou que precisa aumentar. Em meu país, ainda resta muito a ser feito para ampliar a participação política das mulheres. Somos 52% dos eleitores, mas apenas 10% do Congresso Nacional. Pela manhã, o primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff na Organização das Nações Unidas foi o debate sobre doenças crônicas não transmissíveis. O tema foi incluído na pauta de discussões a pedido da Organização Mundial da Saúde. Essa foi a terceira vez que um tema de saúde entrou na pauta da reunião de alto nível da ONU. Outros dois temas ligados à saúde já haviam sido discutidos na ONU. A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, e a AIDS. As doenças crônicas não transmissíveis vão ser discutidas no encontro deste ano por causa dos altos índices de mortalidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em cada cinco mortes de pessoas no mundo, três ocorrem por conta do câncer e diabetes, doenças cardiovasculares e pulmonares. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, o índice é ainda maior. Mais de 742 mil pessoas morrem por ano em consequência dessas doenças. Para enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis, o governo brasileiro tem um plano de ações. A meta é reduzir em 2% ao ano as mortes prematuras por essas doenças nos próximos 10 anos. Para isso, o Brasil conta com três estratégias. Aumento de impostos sobre os cigarros de 60% para 81% como forma de diminuir o consumo. O programa Academia da Saúde, que prevê a abertura de 4 mil unidades em municípios do país até 2014 para incentivar a prática esportiva. E o projeto Saúde não tem preço, que distribui 17 medicamentos de graça para diabéticos e hipertensos na rede Farmácia Popular. Com isso, o governo quer combater o tabagismo e a obesidade que, somados ao consumo de álcool, contribuem para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. A presidenta Dilma Rousseff defendeu o acesso aos medicamentos como forma de reduzir o número de mortes no mundo. O Brasil defende o acesso aos medicamentos como parte do direito humano à saúde. Sabemos que é elemento estratégico para a inclusão social, para a busca da equidade e para o fortalecimento dos sistemas públicos de saúde. O Brasil respeita seus compromissos em matéria de propriedade intelectual, mas estamos convencidos de que as flexibilidades previstas no acordo TRIPS da OMC na declaração de Doha sobre TRIPS e saúde pública e na estratégia global sobre saúde pública são indispensáveis para políticas que garantam o direito à saúde. A presidenta Dilma Rousseff também citou a preocupação do governo brasileiro com a merenda escolar, o acordo com a indústria para a redução dos índices de sal e gordura trans nos alimentos e a ampliação de exames para as mulheres. Estamos fortemente empenhados na redução da mortalidade infantil pelo câncer de mama o mais frequente e pelo câncer do colo do útero que ainda é um grave problema na região das mais vulneráveis do norte do meu país. Assim estamos facilitando o acesso aos exames preventivos melhorando a qualidade das mamografias e ampliando o tratamento para as vítimas do câncer. O ministro da saúde Alexandre Padilha que acompanha a presidenta Dilma em Nova Iorque falou sobre a flexibilização da quebra de patentes de medicamentos de acordo com as normas internacionais para garantir o direito da população à saúde. Esse é um tema central que o Brasil fez uma defesa muito forte no debate dessa conferência no discurso da presidenta a presidenta reafirma o nosso compromisso com os compromissos que o Brasil tem em relação à propriedade intelectual mas reafirma a defesa de todas as flexibilidades estabelecidas no acordo TRIPS reafirma a defesa da declaração de Doha que caracteriza essas flexibilidades em relação à saúde pública e coloca o tema da saúde pública como tema central na discussão de acesso a medicamentos. No programa semanal Café com a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a experiência de ser a primeira mulher a abrir a Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos Eu tenho muito orgulho de ser a primeira mulher uma mulher brasileira a abrir a Assembleia Geral da ONU Vamos discutir temas importantes como o papel da mulher no mundo a transparência nas ações dos governos o combate a doenças crônicas como a diabetes e a hipertensão arterial e ainda vamos falar sobre a crise econômica mundial A presidenta também gravou mensagens especiais para os mineiros e paulistas Ela elogiou o andamento das obras da Copa de 2014 em Minas Gerais e falou sobre a ampliação do metrô Aos paulistas Dilma lembrou os investimentos que o governo federal vai fazer em São Paulo Vamos modernizar e ampliar a linha 1 Vamos também fazer a linha 2 do Barreiro a Calafate 2 E também vamos fazer a linha 3 que vai sair da Savasse e até a Lagoinha Hoje o metrô de Belo Horizonte transporta 160 mil pessoas por dia em condições precárias Quando as 3 linhas estiverem em operação o metrô vai poder transportar quase 1 milhão de pessoas diariamente O governo federal vai investir mais de 3 bilhões de reais em obras no estado de São Paulo Será construído um estaleiro em Alassatuba Ampliaremos a capacidade de transporte da hidrovia Paraná-Tietê e apoiaremos a construção do trecho norte do Rodoanel de São Paulo O governo federal enviou hoje ao Congresso Nacional propostas para o Mundial de 2014 Voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto com o repórter Adilson Mastelari Adilson Tebra Esse projeto ele traz um conjunto de medidas da FIFA para a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil Por exemplo autoriza que o governo federal estados e municípios decretem feriado em dia de quaisquer jogos da Copa de 2014 pelo projeto a FIFA pode proibir qualquer tipo de comércio autorizado ao redor dos estádios quer dizer não autorizado ao redor dos estádios a FIFA pode proibir isso De acordo com o texto será considerado ato ilícito promover várias atividades de publicidade como distribuição de panfletos e outros materiais promocionais Outra determinação é facilitar a concessão de vistos e permissões de trabalho para estrangeiros da FIFA ou empresas ligadas à federação A presidenta Dilma assinou o texto desse projeto em Minas Gerais na última sexta-feira quando esteve lá no evento de início da contagem regressiva de mil dias para a abertura do Mundial que está marcado para 12 de junho de 2014 Débora As embalagens de alumínio mais conhecidas como marmitex além de serem práticas são muito utilizadas para refeições em restaurantes self-service e lanchonetes As famosas quentinhas são usadas para armazenar congelar e manter aquecidos os alimentos além de serem totalmente recicláveis Pela importância do produto para o consumidor o Inmetro analisou 11 marcas de embalagens para marmitas Todas apresentaram problemas Das 11 marcas avaliadas 10 apresentaram um volume menor do que deveriam Duas embalagens também possuíam espessura menor que a prevista o que aumenta os riscos de rompimento e de acidentes como cortes e queimaduras no usuário Outro item analisado foi a identificação das embalagens Pelas normas técnicas todas devem conter a marca do fabricante informações sobre o volume no fundo Neste quesito nove marcas foram reprovadas Diante dos resultados o Inmetro vai se reunir com as empresas analisadas entidades de defesa do consumidor e a Associação Brasileira do Alumínio para propor melhorias no produto O Brasil vai investir 19 milhões de dólares em ações para reduzir a emissão de gases destruidores da camada de ozônio O Ministério do Meio Ambiente quer capacitar prestadores de serviço para garantir uma boa manutenção de equipamentos como geladeiras e condicionadores de ar que emitem o chamado HCFC para evitar danos ao meio ambiente Em 2010 o Brasil acabou com o consumo do gás CFC usado em aparelhos como geladeiras e condicionadores de ar O vazamento do gás provocava o aumento da destruição da camada de ozônio Agora o país quer acabar também com o uso do HCFC o substituto do CFC Ambos são chamados comercialmente de gás freon O professor da UNB explica que por conter cloro na composição o HCFC também provoca danos ambientais Tanto o CFC quanto o HCFC são nocivos à camada de ozônio A gente pode olhar que ambos têm cloro na sua estrutura e essas moléculas quando elas chegam na camada de ozônio pela radiação ultravioleta elas vão liberar esse átomo de cloro e ele é responsável então por catalisar a quebra do ozônio em oxigênio e isso vai causar a abertura da camada O HCFC é até duas mil vezes mais agressivo do que o gás carbônico para o aquecimento global No ano passado o Brasil assumiu o compromisso de eliminar o consumo de HCFC em até 40 anos O Ministério do Meio Ambiente vai destinar 19 milhões de dólares em ações para alcançar essa meta Os recursos são do PNUD o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Até 2015 o país quer diminuir em 15% o consumo do gás O vazamento de HCFC acontece principalmente em equipamentos de refrigeração como este usados em supermercados Por isso o Ministério do Meio Ambiente quer capacitar prestadores de serviço e garantir uma boa manutenção dos equipamentos Com isso evitar a perda do gás para a atmosfera A manutenção desses equipamentos é mal feita É mais barato gastar recurso comprando um gás porque ele é muito barato do que fazer a manutenção do equipamento O que esse recurso vai permitir a gente é investir em capacitação para manutenção para que efetivamente a gente não desperdice mais esse gás na natureza e comece a consumir cada vez menos dessa substância aqui no Brasil O setor de fabricantes de espumas que consome em média mais de 600 toneladas de HCFC por ano vai receber recursos para substituição de tecnologia 70% mais ou menos do recurso será gasto na substituição de equipamentos que utilizam esse gás Então nós vamos já ter feito um diagnóstico de 386 empresas nacionais que possuem equipamentos que usam esse gás Nessa primeira fase nós vamos mudar fazer a substituição tecnológica nessas 386 empresas E nós ficamos por aqui outras informações a qualquer momento em nossa programação Uma boa noite para você Lembre que as reportagens do jornal estão na internet Uma boa noite para você e até amanhã Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal e até amanhã a TV do Governo Federal